Olá gente, grande abraço pra você que me acompanha aqui pelo Portal Faxinal. Eu estou falando pra vocês aqui diretamente do bairro Rosa, onde vai ser construída aqui uma praça aqui para os moradores desse bairro. É claro, com a colaboração do deputado estadual Marcos Vieira, que está aqui ao meu lado. Deputado, seja bem-vindo. O Sandro Fávero já esteve representando a sua pessoa alguns anos atrás durante a inauguração do posto de saúde, onde leva aqui o nome do meu avô, da unidade de saúde, Antônio Rosa da Silva. Mas hoje o senhor está aqui pessoalmente para trazer uma boa nova aos moradores do bairro, que é uma verba aí para a construção da praça aqui do bairro. Seja bem-vindo, parabéns e muito obrigado em nome aqui de todos nós do bairro. Eu quero lhe cumprimentar, lhe cumprimentar a todas as senhoras e os senhores telespectadores do Portal Faxinal, mas quero também cumprimentar o seu Aldino, que aqui está conosco. Seu Aldino, faça favor, seu Aldino, vem aqui um pouquinho. A senhora também vem aqui um pouquinho também. Mas eu estou aqui ao lado do Silvio, meu amigo Silvio, que é o nosso vereador, do Enane, que é o presidente do meu partido, o PSDB aqui em Faxinal. Também o Sandro Fávero, que está aqui, que é o nosso assessor, o Sandro é ex-prefeito de Ponte Serrada, conhece como poucos a realidade de Santa Catarina. Mas eu quero me dirigir a todas as senhoras e senhores e dizer que para mim é uma alegria muito grande. O deputado Marcos Vieira está presente aqui na comunidade, no bairro Rosa, trazendo boas novas, trazendo boas novas para a comunidade. Uma emenda parlamentar impositiva da ordem de 350 mil reais para que a prefeitura possa aqui, neste local, neste terreno aqui, construir a praça tão almejada, tão sonhada para essa comunidade, essa bela comunidade, a comunidade do bairro Rosa. Parabéns a toda a população, mas parabéns, sobretudo, a toda essa comunidade que, a partir de então, vai receber uma praça novinha em folha da prefeitura municipal. Agora, é importante essa união de pessoas, representantes do partido PSDB para a realização dessa grande obra, hein, deputado? Não tenho dúvida nenhuma, né? O Silvio e o Enane, junto com o nosso prefeito, que aqui acaba de chegar, é muito importante. É uma obra para o bairro Rosa extremamente importante, almejada, desejada. Comunidade, município, bairro ou comunidade que não tem praça, não tem memória, né? É numa praça que a gente se conversa, é numa praça que a gente relembra fatos, é numa praça que a gente combina o futuro. E aqui, o bairro Rosa vai ter a sua praça para rememorar tudo aquilo que de bom aconteceu e tudo aquilo que de bom possa acontecer daqui para frente. Um abraço para todos vocês. Legal. O prefeito municipal também está aqui ao meu lado, Gilberto Ângelo Lázari. Hein, prefeito? Chegou em boa hora essa verba para a construção dessa praça tão sonhada pelos moradores do bairro, né? Bom dia. Bom dia, Lede. Bom dia, as pessoas que acompanham pelo portal. Realmente, primeiro, eu quero pedir desculpa para o deputado por ter me atrasado. Acontece que, se não me engano, era para as 11 horas, depois adiantou um pouquinho, né? A gente estava com gente lá, mas... Eu acho que chegou embora, sim, a sensibilidade do deputado, né? E por ser deputado de oposição ao governo, olha que o valor é bom, viu? É bom demais. Olha, eu posso dizer assim que há quatro anos e meio de prefeito, um deputado de oposição dá um valor tão alto assim. Nem deputado de estação tem dado isso, deputado estadual, muitas vezes, né? Então, eu quero parabenizar o deputado Marcos Vieira, nosso amigo, né? O Sandro, o ex-prefeito do Conselho Sandro Fávero, e as pessoas que estão aqui, o vereador, né? O vereador Silva também, que foi um dos merecedores, das pessoas que procuraram deputado, porque a semana aconteceu isso aí, ó. Até porque, deputado, o bairro Rosa é o bairro mais velho do nosso município, né? O primeiro bairro do município, e eu acho que um dos maiores bairros. Então, isso aqui veio na hora certa mesmo, viu, deputado? E, com certeza, esse recurso será muito bem aproveitado, porque as pessoas que residem aqui precisam desse espaço. Nós já tivemos aqui, ó, temos um lugar aqui muito aconchegante também, que infelizmente foi invadido em 2017. Você está ainda na justiça umas questões aí, que a outra administração tem feito um desmatamento aí, também com uma boa intenção. De casa para pessoas de baixa renda. E infelizmente está lá na justiça, estamos peleando ainda, né? Mas eu acho que esse recurso está vindo em boa hora, será bem aproveitado. Parabéns para o senhor, parabéns para o Silvio, e parabéns para toda a condada do bairro Rosa, que eu acho que é muito merecedor dessa obra aqui. Acerto. Seu prefeito municipal Gilberto Lázari. Silvio, o Silvio também está por aqui. O Silvio é nosso primo, vereador aqui do bairro, um lutador aqui também pelas demandas do nosso bairro Rosa. Que bom, Silvio. Parabéns pelo seu esforço, pela sua luta, pela sua dedicação aí para a realização dessa grande obra aqui no bairro Rosa. Bom dia. Bom dia, Edmir. Bom dia aos ouvintes do portal. Lede, eu acho que estamos cumprindo o nosso papel, o qual foi destinado a nós, né? Na primeira conversa que tivemos com o prefeito Bet, entendemos a demanda do município aqui, buscamos a verba junto ao deputado Marcos Vieira. Somos gratos pela atenção que nos deu e por essa emenda que nos trouxe aqui, né? Agora, estamos unindo as forças aí, né? Para que esse bairro seja contemplado com isso e já é contemplado, né? Então, só temos que agradecer ao deputado Marcos Vieira, ao prefeito Bet aí, que atendeu também o pedido aí. E unimos força para quê? Para um bem comum. Eu penso que a política deve ser assim. Nós devemos esquecer bandeiras partidárias e trabalhar em prol da comunidade, em prol do bem do município. E esse é o nosso papel. Temos certeza que também é um sonho que dá a administração municipal, né? Diverto Ângelo Lázaro e juntamente contigo aqui no bairro. Isso. Isso é um sonho antigo, né? Da comunidade. Como tem aqui o presidente da Associação de Moradores, o Rude, que está aqui presente. Ele sabe da luta, o seu Aldino, um morador mais antigo aqui do bairro. Ele sabe da luta que empenhamos, que o bairro empenhou para conquistar esse espaço aqui. E hoje está sendo dado o primeiro pontapé inicial, né? Então, quem ganha com isso é a comunidade, né? Tá certo. Daqui a pouco eu quero conversar com o presidente do partido PSD, né? Daqui a pouco. Mas do PSDB, aliás, que é o Hernando que está aqui. Eu quero conversar com o Sandro. Sandro, chega mais aqui. Sandro que já esteve presente aqui na inauguração, aqui do posto de saúde da unidade do bairro Rosa aqui, chamada Antônio Rosa da Silva, que é um ex-morador aqui, inclusive nosso avô, né? Que é bisavô do Silvio e também do Guilherme, que está presente aqui. Naquela época lá, né? Você trouxe uma palavra amigável, um renovo para todos nós aqui do bairro, representando naquela oportunidade o deputado Marcos Vieira, né? Tem lembrança? Bom dia! Bom dia, bom dia, Lede. Bom dia a todos. Temos lembranças, sim, foi da época do nosso prefeito Flávio Boff. O deputado Marcos Vieira nos designou para estar aqui na inauguração dessa importante obra da área da saúde que veio atender todos os moradores do bairro Rosa. E estamos novamente de volta aqui, junto com o deputado Marcos Vieira, numa parceria muito grande com o prefeito Betes, que eu tenho certeza que vai ser uma parceria duradoura com o prefeito, um esforço do vereador Silvio, junto com o nosso PSDB, que hoje o Hernani é o nosso presidente. Estamos aqui trazendo essa ação, que vai ser essa praça para o uso do lazer de toda essa comunidade aqui, muito importante para a faxinal dos Guedes. Tenho certeza, Lede, de que não será só essa ação do deputado, porque muitas são as ações do deputado para a nossa região. Eu que sou de Ponte Serrada, eu posso afirmar que o trabalho do deputado é incansável para o nosso grande oeste. E o nosso grande oeste realmente agora está tendo um grande valor e atribuiu isso, ou uma das peças fundamentais para que isso esteja acontecendo, o trabalho permanente do deputado na aplicação de recursos para o nosso grande oeste. Então agradeço essa oportunidade de estar aqui novamente e tenho certeza que a comunidade vai aproveitar juntamente contigo, com a tua família e sendo algo que vamos resgatar a memória dos seus familiares. Então parabéns e estamos juntos com certeza. Valeu, grande abraço. Esse é o Sandro Faver, assessor parlamentar do deputado. Deputado, quero aqui te agradecer mais uma vez e parabenizá-lo por essa colaboração aqui com todos os moradores do bairro Rosa. Oledi, eu quero me permitir ainda, se você assim deixar, dizer que nós, enquanto deputado estadual, nós procuramos reverter o nosso mandato em favor da população. E uma das grandes obras da história da região de Abelardo Luz, de Ouro Verde, de Faxinal dos Guedes, de Passos Maida, de Ponte Serrada, de Vagião, isso começa a se concretizar. Esse grande sonho da pavimentação da rodovia SC350. Eu entrei nesse processo em janeiro de 2009, estou levando a cabo, junto com o Maurício Cavalheiro, que é o coordenador do grupo de estadualização da rodovia, junto com outros tantos, e nós conseguimos realmente fazer com que a rodovia fosse estadualizada, recebesse os seus primeiros recursos ainda na época do governador Luiz Henrique da Silveira e do seu vice Leonel Pavan, na época 500 mil reais, do governador Raimundo Colombo, nós recebemos 4 milhões e meio para fazer o projeto de engenharia. E agora, esse grande presente que o governador Carlos Boisés da Silva, o secretário Tiago Vieira, o secretário Heron Giordani, estão dando para toda a região, que é a pavimentação da rodovia. E hoje, 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 Lede, dia 30, sabe prefeito, sabe Silvio, dia 30, está se encerrando a licitação. A partir da semana que vem, possivelmente, nós poderemos já conhecer a empresa ou as empresas que vão fazer a pavimentação dessa rodovia SC350. E se tudo der certo, se não houver judicialização, ainda em 2021, nós vamos ver as máquinas roncando nessa rodovia, fazendo a pavimentação de dois, três, de Passos Maia em direção a Belado Luz e de Belado Luz em direção a Passos Maia. Então, esse grande sonho vai se realizar. Outro grande sonho da região, outro grande sonho da região, será o lançamento do edital para também pavimentar a rodovia denominada SC154, que liga Ipumirim, passando por grande parte dentro do território de Faxinal dos Guedes, indo até Ipumirim. Então, Vargião, Faxinal e Ipumirim também será pavimentado. E a licitação será lançada agora no mês de agosto, com certeza, pessoal. Uma obra que vai custar cerca de 80 bilhões de reais e vai pavimentar 26 quilômetros. Então, a região toda terá um salto de qualidade. E também uma outra grande obra será a construção de uma nova subestação da Celeste, que é na cidade de Vargião, para alimentar as empresas, as residências de toda essa região. Então, são três obras importantes. A Belado Luz, Passos Maia, pavimentação, obra de 150 milhões de reais. A Vargião e Ipumirim, obra de cerca de 80 bilhões e também a subestação, uma obra de 22 bilhões de reais. É o mandato do deputado Marcos Vieira sendo revertido em benefício de toda a população. Tá certo, então. Obrigado, deputado. Sucesso e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado e que todos tenham um bom final de semana. Muito obrigado para todos. Legal, gente. Daqui a pouco voltamos aí para conversar com o presidente do PSDB, aqui da nossa cidade, o Hernani, e também o presidente da Associação dos Moradores aqui do bairro, e o nosso amigo Aldino, representando, é claro, os moradores aqui do nosso bairro. Um grande abraço para você, Edmir José Falou, para o Portal Faxinal, Faxinalense de Verdade.